Tu já sabe né, tô na gestão, balão, balão Aí quer dizer que o pirra é louco né, hum, cadê sou na voz Ariel, MC Rebeca, hoje a noite tá meca, tem a ruiva e a morena Dei a ideia, não vem nem que nós vai fuder sem pena Dentro do espelhado do nada, um quatro é pá Mas tudo no sigilo, porque não pode esplanar Apaga logo essa luz, vai, vai, vai Vou gemer no teu ouvido, me fode ser gostoso Hoje eu tô no esquema e vou sentar com os criminosos Me colocou, tô toda molhadinha Bate na minha cara e fode minha bucetinha Viroca, viroca fazendo massagem Viroca, viroca fazendo massagem Fode minha, fode minha, fode minha bucetinha Pode, 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 pode Bate na minha cara e fode minha bucetinha Bate na minha cara e fode minha bucetinha Viroca fazendo Massagem Viroca fazendoassagem Fode na minha cara e fode minha bucetinha Enique, enique, enique para o vi-li-te Mais uma vez, né? O pesado na gestão Ei, Adson, a ideia vai Hoje a noite tá meca e tem a ruiva e a morena Tem a ideia no Vini que nós vai foder sem pena Dentro do espelhado do nada um quatro é pá Mas tudo no sigilo porque não pode esplanar Apaga logo essa luz, vai, vai, vai Vou gemer no teu ouvido, me fode ser gostoso Hoje eu tô no esquema e vou sentar pros criminoso Me colocou, tô toda molhadinha Bate na minha cara e fode minha bucetinha 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 Eni, 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 cano virite